Eu vou botar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, chama Pois se prepara que hoje é noite Eu vou do rolê, vou botar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Se for me encontrar o tratado Você tá achando que eu sou chiclete Mas diga agora e depois esquece Tu não me merece Um arco do outro virou Tá revertendo a situação Quem mandou escolher a fai, o paridão Eu tô chegando, prepara seu coração Hoje se prepara que hoje é noite Eu vou do rolê, vou botar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar E o meu amigo me maltratar Tu já foi do rolê, vai pra tocar o caridão Só!